Shalom Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez, e hoje para o nosso vídeo é o Algo Instructor Abidiel. Shalom. Muita gente tem deixado comentários, no mínimo, engraçados lá no meu TikTok, Kramacaveira, também no meu Instagram, Kramacaveira, underline Wesley Gimenez. Wesley, você está fazendo vários vídeos de calça jeans, porque você grava vídeos, muitas vezes, nessas redes sociais de calça jeans. Você que me segue aqui no YouTube, e não me segue nas outras redes sociais, sempre me vê de calça, de kimono, de treino. Mas, nas outras redes sociais, geralmente eu estou de calça jeans, e as pessoas ficam me questionando, porque eu uso calça jeans nas gravações. Sabe a resposta, Abidiel? Não, porque na rua eu estarei de calça jeans. Nosso treino, dentro da nossa escola, tem que simular a realidade na rua. Claro que não dá para eu treinar o tempo inteiro de calça jeans, porque vai estragar, vai rasgar. Mas eu também tenho que ter parte do meu treino, onde envolva o uso de roupas do meu dia a dia. Até para que eu saiba quais roupas eu posso ou não utilizar, e como será limitada a minha performance ou não, o meu uso diário de roupas, calçados, camisetas. Um verdadeiro sobrevivente, ele leva tudo em consideração. Quando eu saio da minha casa, eu penso, essa roupa me propicia o que eu preciso para me defender? Se eu precisar correr, se eu precisar chutar, se eu precisar pular o muro, se eu precisar fazer qualquer coisa. A roupa que eu estou usando, limita ou não a fazer isso? Então, minhas roupas são escolhidas de acordo com o que eu quero sobreviver na rua. E, geralmente, eu estou o mais preparado possível. Dificilmente você vai me ver de chinelo e bermuda na rua. Então, vamos lá. É diferente você treinar de calção, de kimono, de calça jeans. Mas a calça jeans vai te limitar um pouco de abertura, a movimentação. Então, é importante você ter esse teste. Então, eu estou aqui com o Bidiel, olha só. Estou aqui, minha calça jeans, minha roupa tem que ser suficiente para eu dar os chutes que eu quero usar, os pisões que eu quero dar, chutar a cabeça se for necessário, a cabeça se for necessário. A calça que eu uso me propicia isso. E a calça que você usa aí, também propicia você ter um chute alto, ainda que não seja recomendado para a rua. Te propicia, mais um apoio aí, Bidiel, vou subir na sua perna. A pular um muro, a subir e pular um muro, eu usei o Bidiel aí de referência. Quase um muro, não é o tamanho do homem, mais de 1,90m. Te propicia subir nos lugares onde você tem que subir. Então, a sua roupa tem que condizer com o seu estilo de vida seguro. Então, sim, eu treino de calça jeans para simular o que eu posso ou não fazer na rua. E aí, gostou dessa dica? Comenta embaixo e vem ser caveira!